Boa tarde pessoal, são exatamente aí 16 horas e 40 minutinhos, estamos aqui no escritório do advogado doutor Fabiano Mello. Eu ia falar do doutor Fabiano Santos, mas o doutor Fabiano Santos é o ex-presidente da Câmara Municipal de Araxá, né? Doutor Fabiano Mello, um dos grandes advogados aqui da comarca de Araxá, ele que é advogado do Fernando Rodrigues, de 43 anos de idade, que está preso aí preventivamente, a prisão dele foi convertida ontem pela Justiça de Araxá, a segunda vara criminal de Araxá, pelo excelentíssimo juiz de direito doutor Dimas Fonseca, né? E sua equipe, com parecer favorável aí do Ministério Público, é pedido da Polícia Civil de Araxá. Ele que está sendo investigado pela compra, pela venda, né? De carteira e falsificação de carteiras de CNHs aqui em nossa cidade. Doutor, fala pra gente sobre essa expectativa aí, como foi essa notícia de saber, né? Que o cliente do senhor recebeu essa preventiva, tendo em vista que o senhor estava correndo atrás do habeas corpus e tudo mais, e na questão da temporária. Bom, Tardelli, bom dia, boa tarde, né? Boa tarde aos internautas, aos ouvintes da Rádio Cidade, da Rádio Embiara. Bruna, boa tarde. Bruna, que hoje é uma amiga particular que eu tenho também da Rádio Embiara. Tardelli, eu queria só esclarecer que eu resolvi manifestar em relação ao Fernando, e falar o nome do Fernando, primeiramente, autorizado por ele, por seus familiares, e segundo, porque o nome dele, desde segunda-feira, vem sendo veiculado na imprensa. Então, em casos assim, midiáticos, em casos que envolvem políticos, principalmente, corrupção eleitoral, que a gente está acostumado em Araxá, eu aprendi com a experiência em não manifestar, em aguardar, em estudar o inquérito primeiro, e tentar evitar mesmo, não que eu não queira dar entrevista, porque eu acho que a informação é extremamente importante, mas eu resolvi sempre primeiro não falar no primeiro momento, esperar bastante. Eu estou falando aqui hoje mesmo, porque realmente, eu não vim aqui para dizer que o Fernando é um santo colocá-lo no altar, mas eu vou esclarecer tudo, porque ele não é culpado sozinho, né? Então, eu estou a pedido da família, porque a família sabe da culpa dele, o Fernando é culpado, é réu confessa, é réu colaborador, só que ele foi achincralhado, ele foi, parecia que a culpa era só dele, então, por isso que eu resolvi manifestar. Tardelli, eu quero deixar bem claro também, que o Fernando prestou alguns depoimentos, polícia, espontânea vontade, colaborou, de acordo com o que havia de elementos informativos, que alguns chamam de provas, o Fernando sofreu uma busca-apreensão em sua casa, em janeiro, eu não o acompanhava nesse momento. periciaram o celular dele, o doutor Conrado já contou isso muito bem, e lá encontraram mais algumas coisas. O Fernando foi alvo de prisão temporária no dia 1º de março. Eu só cheguei à delegacia mesmo, salvo engano, no dia 3 de março, para pegar a procuração do Fernando, tá? A pedido da família do Fernando. Então, você começou a defendê-lo a partir do dia 1º? Então, não fui eu que orientei o Fernando a dizer A ou dizer B, nós vamos entrar nesse mérito ainda. Nesse exato momento, eu conversei com a família, conversei com o Fernando, fui até Sacramento, e ontem eu voltei a Sacramento por conta de algumas entrevistas que vincularam aqui na cidade, mas, em primeiro momento, eu não impetrei nada de remédio constitucional de escorpos nenhum. Eu peguei o inquérito e analisei o inquérito, e, independente de eu não concordar com a conversão da prisão preventiva, eu vou explicar bem o porquê, eu tenho que deixar claro que a gente, que eu, defesa, tive acesso amplo e restrito ao inquérito policial. Porque, tanto por parte do doutor Conrado, dos investigadores, e do doutor Dimas, através da segunda vara, através de todos os servidores da segunda vara. Geralmente, o advogado tem muita dificuldade em, às vezes, ter acesso ao inquérito. Eu tive a honra de ter acesso ao inquérito duas vezes, de sexta-feira até ontem. Foi dado vista duas vezes, eu tenho toda a cópia do inquérito. Eu pude analisar, eu pude estudar, e por isso que eu estou conversando. Temos uma transparência, então, bem grande em todo... A acesso do Poder Judiciário e da Polícia Civil à defesa, sem, em hora nenhuma, cercear o direito amplo à defesa. Então, isso a gente não pode reclamar em momento nenhum. Em relação à conversão da prisão preventiva, o Tardelli, a gente já esperava a conversão da prisão preventiva, até mesmo pela gravidade dos fatos que foram repassados. Só que eu tenho entendimento. E, no obstante, a gente ter acesso e ver que o trabalho da polícia sempre é um trabalho exemplar, do Poder Judiciário, eu não concordo com a conversão da prisão preventiva. Por quê? Primeiramente, ele está preso pelo artigo 297, que é a questão em relação às carteiras. Ele só está preso por isso, ele não está preso pelo crime eleitoral. Ou seja, é um crime comum, não é um crime hediondo. E mais, ele é réu colaborador. Ele não fez delação premiada, ele não fez colaboração premiada. É bom que se diga, ele prestou depoimento por livre e espontânea vontade, no presente de testemunhas, mas ele não fez colaboração premiada através de um advogado. Só que ele colaborou. Através disso, a polícia chegou a uma suposta compra de... Há uma corrupção eleitoral, se não me engano, um crime do Código Eleitoral. Então, o Fernando colaborou o tempo todo. Então, eu não vejo motivos para se manter a prisão dele. A prisão dele foi mantida por garantia da ordem pública. Eu não acho que o Fernando, sendo primário, tecnicamente primário, não tem nenhuma condenação, eu não vejo motivos para manter a prisão. Então, o meu trabalho, a partir de ontem, que eu tive acesso aos autos, é impetrar habeas corpus para revogar a prisão preventiva, aplicando medidas cautelares. Ou seja, o Fernando vai ficar recolhido domiciliarmente, o Fernando vai usar monitoração eletrônica, o Fernando vai ter uma outra medida cautelar, não tão drástica como a prisão no caso dele, porque eu acho que no caso dele não se enquadra a prisão ainda, a não ser que mais coisas venham por aí. Vamos lá. Só para fazer um resumo para vocês, o Fernando responde hoje, mandar de prisão pela questão da carteira. A questão da carteira, quando ele foi preso, o celular dele, haviam diversas conversas, fotografias. O Fernando tinha uma característica que poucos têm, o Fernando não apagava nada. Não sei se a polícia fez isso com ele, porque eu fiz, eu o chamei de burro, com todo respeito, com todo respeito. Falei, Fernando, tem que ser muito burro. Essa palavra burra também é complicada para falar. Fernando, por que você não apagava? Ele, ah, doutor, nem pensava nisso, nunca achei que eu ia ser preso. Ele falou comigo ontem, o que eu vou confidenciar é que eu conversei com o Fernando ontem no palatório em Sacramento, e Sacramento também é um presente que a gente tem grande acesso, tem que agradecer muito o acesso do advogado lá. Eu falei, Fernando, tudo que eu conversei com você, eu posso transmitir, se preciso for, por nota, por coletivo, por imprensa, ele falou tudo, sem tirar uma vírgula. O Fernando não apagava nada. Então, em relação à carteira, que é o que o Fernando encontra-se hoje preso preventivamente, infelizmente, existiam conversas, mensagens, ele é réu, confessa, ele confessou o crime, ele colaborou. É onde eu vejo que talvez a prisão preventiva dele não seja mais necessária. Medidas cautelares, menos gravosas, monitoração eletrônica, o recolhimento domiciliar, um comparecimento ao judiciário todo mês, talvez seja mais adequado para esse momento. Doutor Fabiano, por ele não ter sido um candidato a vereador, por ele não ter participado da eleição, como que se aplica ele, então, na justiça eleitoral? Se eu não me engano, o artigo do Código Eleitoral, se eu não me engano, não sei se é 299, eu não me recordo. Eu acho, Bruna, se eu não me engano, que ele responde da mesma maneira. Existem vários verbos lá, eu sou muito ruim de eleitoral, sou bem sincero, mas existem vários verbos, núcleos de verbos no artigo. E o Fernando se enquadra, só que é aí que nós vamos entrar num pequeno detalhe, que eu vou deixar bem claro, até mesmo porque eu estou participando aqui dessa entrevista. Porque segunda-feira, eu assisti um vereador hoje afastado, que eu confesso que eu não conheço, nunca vi mais branco, mais magno, nunca vi, eu não conheço mesmo, nunca vi, não sei nem de fase da vida, falando o nome do Fernando o tempo todo, falando que o Fernando manipulou, uma nota, tipo assim, eu até notei que na hora eu fui anotando o filme, até foi para o Porto Aingar, que fez manobras para ver se ele viava, se ele voltava para a Câmara, que ele foi até a delegacia e prestou depoimento. Então, assim, eu quero deixar bem claro que o Fernando não foi até a delegacia e prestou depoimento. Em relação a essa corrupção eleitoral, a Polícia Civil apurou através de notas, de fotografias, de mensagens, que houve realmente a compra de votos. Isso aí, isso, o Polícia Civil apurou, mas isso o Fernando me disse pessoalmente. O Fernando me disse ontem, para o Palatório. Então, me assustei muito, eu recebi um atônito, incrédulo, tentar, a manobra de tentar jogar somente para cima do Fernando, como se ele fosse culpado, como se fosse um arco vingativo, como se fosse uma mega vendida, uma vingança, não foi. Só me, fica à vontade. Fica à vontade. Fica à vontade. Está ao vivo? Está ao vivo? Está ao vivo. Está ao vivo. Fica à vontade. Fica à vontade. Desculpa, Bruno. No celular dele antes existiam mensagens, elementos informativos que muitos chamam de provas. E a partir desse momento, a Polícia Civil mostrando o Fernando, o Fernando confirmou a compra de votos desse vereador, que eu confesso, eu não conheço mesmo, o Tardé. a partir desse momento, o Fernando confessou tudo. O Fernando não escondeu nada, nem em relação à carteira de habilitação, nem em relação à questão da conta eleitoral. O que eu fiquei abismado, é porque o Fernando já havia feito até exame para realmente entrar na Câmara e começava a falar que ele não entraria na Câmara porque ele era um criminoso, tinha antecedência. O Fernando não tinha um crime transitado de julgado. O Fernando não tinha nada que lhe impedir de entrar na Câmara. Então, não foi porque ele não entrou, não fez parte da assessoria, que ele foi lá e vingou. Não, ele foi preso. Até mesmo porque deveria, esse vereador afastado, ter pesquisado as antecedências dos seus colaboradores. No momento em que ele foi montar a equipe dele, eu não sei como é que funciona, eu não sou político, aliás, tem a versão política, ele deveria ter consultado a ficha de cada colaborador dele para ver se o Fernando tinha ou não uma anotação criminal. A anotação criminal ele tinha crime, transitado de julgado, condenado de fredo não é. Tanto que ele é técnicamente primário. Digamos essa questão, doutor, que as próprias conversas também indicam uma certa amizade entre o vereador investigado, pelo esquema de corrupção eleitoral e o esquema da CAC de CNH, que tem conversas com o Alisson. Tem, assim, é muita coisa que tem um inquérito, eu sei que a Polícia do Rio tem alguns outros elementos informativos, algumas provas que estão ainda sendo apuradas. Do que eu tenho acesso, eu perguntei ao Fernando por que o Fernando havia confessado e por que eu estou deixando bem claro que eu não acompanhei, eu não acompanhei o depoimento do Fernando porque realmente eu cheguei três dias depois. Por que eu quero deixar isso claro antes de responder as suas perguntas sobre o que tem dentro do celular? Eu recebi uma ligação até de um dia, de um dia, acho que de um dos advogados da bancada de defesa, até que tem muito apreço, e parecia que eu havia manipulado, que eu havia forçado o Fernando a falar alguma coisa. Eu deixei bem claro, eu fui o quarto advogado que chegou lá e fui o único pedido da família, porque passaram vários advogados lá, mas eu fui o que foi e ficou três dias depois. E eu falei uma coisa bem sincera, eu falei para ele, falo e falo para vocês, e falei no grupo de advogados que nós temos, que a gente chama de sobre o mundo jurídico, que é um grupo restrito, se o Fernando delatou, colaborou, entregou, deu, como muitos dizem aí, doutor Zidane, doutor Pelé, doutor Ronaldo Fenônia, doutor Mbappé, ele dá a seleção o que ele quiser, eu não tenho nada a ver com isso, isso não foi, isso não foi, não foi a legação minha que eu cheguei na delegacia depois, tá? O que eu fiz foi simplesmente entrar para aliviar, para tentar amenizar futuramente uma confissão, uma tenuante e tentar retirar o Fernando de dentro da reclusão, é revogar a prisão preventiva, é impetrava as fotos. Essa questão das fotos eu perguntei, Fernando, por que você confessou com uma riqueza de detalhes? Por que o Fernando confessa com uma riqueza de detalhes? São seis, sete páginas de depoimento. Ele falou, doutor, meu celular tinha tudo, não adiantava mentir, não adiantava ficar calado, tinha tudo no celular, não pagava nada. Então assim, fugir era pior, então por isso que o Fernando resolveu realmente colaborar, porque fugir seria pior, tá tudo, sei lá, e repito, o Fernando não pode levar essa culpa sozinha, da questão das carteiras vai ser apurado ainda se alguém mais tem culpa ou mais. O Fernando assumiu realmente, tá errado, não tô dizendo que ele é santa, vale por pagar pelo crime que ele cometeu. Só que o crime da carteira é um crime que nunca vai dar prisão, ou seja, ele tá preso hoje, apenas hoje dele. Meio é mais grave que a fim, ele tá preso hoje por um crime que ele jamais será preso. A questão da carteira não dá prisão, pode ser que venham outras coisas. Mas a questão desse crime eleitoral, eu repito, não conheço, não sei quem é, eu não quero nem saber, mas o que eu não vou deixar é admitir que o Fernando, mesmo tendo a culpa que ele tem, receba sozinho toda a parcela, todo o ônus, como se ele sozinho tivesse ido lá, não sei com qual interesse, e comprado votos para o suposto vereador. Se fez, se não fez, a bancada de defesa com certeza é excelente desse vereador, vão correr atrás, vão tentar provar a absorção, já trabalhei com isso, não sei como é que funciona, é um ar de trabalho, mas o Fernando, o que o Fernando fez, o Fernando vai ser homem de assumir. Doutor, em relação ao que o senhor disse agora há pouco, com a confissão e tudo mais, com os trabalhos que foram feitos antes da chegada do senhor, em relação ao investigado, o Fernando, agora com tudo isso, tomando conhecimento de tudo que está a par do senhor, qual que é os primeiros passos, o senhor agora, o que o senhor pretende fazer em relação a essa confissão do Fernando com a polícia civil, ontem mesmo no presídio de sacramento, que ele deu total liberdade ao senhor de tal, o defender o Fernando, a imprensa, tendo em vista, o investigado, o vereador disse que a sua situação em relação a essa compra de votos foi flip, espontânea vontade do cliente do senhor, que ele não tinha conhecimento. O Fernando, o vereador afastado, falou que ficou triste, que ficou uma tristeza, até na hora que eu notei que ele fala que ficou triste com essa chuva, com essa avalanche de culpas, ele ainda não usa esse termo culpas, plural, e realmente isso é culpas, o Fernando não vai levar a culpa sozinho, o Fernando não ficou triste, nem decepcionado, porque o Fernando já esperava isso. O Fernando só quer que, como ele foi homem, como ele assumiu, e vai continuar assumindo, vai assumir todos os seus crimes, tudo o que ele cometeu, se tiver que cumprir, vai cumprir de cabeça erguida, eu simplesmente entendo que agora, no momento, esse artigo que ele está preso, não dá em ser de manter o preso, mas futuramente pode ser que venha a ser preso, o Fernando só quer o quê? Não digo nem, talvez, limpar a honra dele, porque por ser intergindo um criminoso, por ter se acusado de um crime, desculpa, não tem sentença transitária de julgado, por ser acusado de um crime, a pessoa monetizada de um crime, a honra dela já vai para o lixo, não adianta, eu sempre falo isso, hipocrisia é quem julga, eu também julgo, eu falo assim, quem julga a pessoa que comete crime é besteira, porque talvez a gente passa por esse manhã, a família a gente vai passar, então eu não sou um de julgar, mas eu não vou ser hipócrita de falar que o Fernando é inocente, repito, o que o Fernando quer é simplesmente, não ser que essa avalanche de coisas que estão dizendo sobre ele, que essa avalanche de culpas, que culpas que estão tentando jogar em cima dele, ele recebe sózinho, porque a culpa não é só dele, é assim, tem que ser muito bobo, com todo respeito, tem que ser muito bobo, e repito, o Fernando se quiser falar de A, de B, de C, da seleção francesa ou brasileira inteira, ele fala, tem nada a ver com isso, depoimento dele não me desrespeito ainda, eu assumo o dargério, a partir do momento que eu entrei, tudo que eu faço no processo do Fernando inquieto, é consequência minha a partir de agora, o que passou não, é consequência do Fernando, mas repito, o Fernando foi onde assumiu os seus erros, o Fernando não foi covarde, e o que o Fernando quer é o seguinte, não é limpar a sua imagem, limpar a sua alma até mesmo, ele não vai conseguir, ele é um criminoso, ele está sendo acusado de um crime em tese, então ele é conhecido pela cidade como um cara criminoso, só que ele não é esse cara que tinha um passado tão negro, com tantos crimes de polícia que ele não entrou na cama, ele não foi até a polícia civil, prestar depoimento, ele foi preso, ao ser preso, ele não quis vingar ninguém, porque se ele quisesse vingar esse grande gente aqui, seria o tocho de vingar esse grande, porque ele se tornou de várias pessoas, não só na questão da corrupção, mas também na questão do artigo 297, o que o Fernando quer sim, da carteira, a gente tem essa maria de falar da morte, da questão das carteiras, ele não está querendo em passo a uma, só que simplesmente, porque eu não vou deixar, por isso que eu vim até aqui, e a pedido da família, porque a gente tem que olhar para que o Fernando tem filha, que o Fernando tem mãe, que o Fernando tem irmão, que o Fernando tem sobrinho, que o Fernando tem parentes, simplesmente essas pessoas, há três dias falando dele, falando dele, falando dele, que vai provar que isso, provar que aquilo, a gente não pode acertar isso, então por isso que eu resolvi manifestar antes da hora, porque eu não gosto de manifestar em casa, e a pedido também dos familiares, os familiares têm total ciência, doutor, sei, o irmão dele falou isso para mim, que é uma pessoa extremamente trabalhadora, um cara extremamente honesta, eu sei, doutor, que o meu irmão tem culpa, não estou, porque eu não sou de tirar o meu irmão de lá, mas também ficaram falando, falando, falando dele, amanhã eu vim como se ele fosse culpado sozinho, isso a gente não vai admitir, entendeu, Daniel? Esse então é o principal detalhe dessa fala do senhor, é justamente isso, mostrar que existem outros elementos, dentro da investigação, dentro do processo de operação dono, da polícia civil, que vão apontar ainda, que a culpa não é somente do Fernando em relação ao que foi falado na mídia. Do que eu vi do inquérito, do que eu estive lá no dia, do que o Fernando me disse por três vezes, nessa sala aqui de reunião, por três vezes, eu conversei com o Fernando três vezes antes dele ser preso, três segundas-feiras seguidas, eu fazia, eu ia ter meio que trabalhar psicólogo, na última vez que eu conversei com o Fernando aqui, um fato interessante, eu encaminhei uma psicóloga que deu entrevista para a Rádio Viara, no que eu adorei, eu achei o telefone dela, eu encaminhei para o... Você se passa, não é? Não, perfeito. Eu falei, você precisa mais de psicólogo, que você está surtando, do que de voltar a responder. Aí eu passei para ele o telefone, foi a última conversa que eu tive com ele, em todas as conversas ele falou, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu fazia aquilo. Eu ele brincava com ele, cuidado, quando você for preso, você fica falando, contando tudo isso, você vai responder para o primeiro leitoral, você vai responder para o... Eu sei que a gente conversa com o cliente, é um sigilo profissional, mas o Fernando me autorizou, nos rir para o escrito, nos rir para o escrito, que eu pudesse manifestar em seu nome, tudo aquilo que ele havia me falado, tanto no escritório, quanto no presídio do sacramento, as duas vezes que eu estive lá. E o Fernando disse, eu falei, cuidado, se você for conversar isso tudo, você não sabe, não, eu ainda brinquei com ele, infelizmente ele foi preso, não tinha o primeiro, no celular dele, tinha o poder, não acabou nada, nos dois celulares, inclusive. Eu acho que no dia que o senhor assumiu, então, ele foi preso, ele foi preso já primeiro, eu assumi no dia 3, na quarta-feira, ele já fez segunda, até a procuração, ele assumiu dia 3, ele confirmou tudo, ele confessou tudo, então assim, os elementos informativos estão lá, viraram provas, ou seja, judicializados, não tem como fugir. É uma coisa que eu estou dizendo para o meu cliente, Fernando, se A ou B, vão tentar provar inocência, eu tenho certeza que sim, tem certeza que poderão conseguir, para o direito de todos, poderão conseguir, mas do meu cliente, eu tenho certeza que não adianta te alegar inocência, porque eu não estou para fazer juízo palhaço, eu vou enganar a boca. Então, Fabiano, o senhor explicou a intenção das provas encontradas com o parente do telefone do Fernando, e essas provas também vão, de uma certa forma, ajudar no processo, até por questões de acusações que são feitas a ele? Bom, com certeza. Na entrevista que eu assisti, foi falado que o Fernando era um cara muito proativo, com ensino da gente, o Fernando era um cara que conhecia todo mundo, e infelizmente usou talvez esse conhecimento do mal. Essas provas hoje, vou procurando para você entender, todas as provas, o Fernando já colaborou com a polícia civil e praticamente com o noticiário. Essas provas, que eu chamo elementos informativos, que a polícia colheu no celular e colheu no depoimento do Fernando, que isso pode ser utilizado na favor do Fernando? Mas espera aí, você me pergunta, aí foi muito fácil, o cara comete crime, vai lá e confessa, é a lei, é a tenorança da confissão espontânea, se você assume o seu crime, se você confessa o seu crime, se você colabora, você tem a diminuição da pena. Eu aprendi com um amigo advogado que foi, que chega pro primeiro e é verdade, o Fernando foi lá, foi preso, confessou, pronto, futuramente, em relação ao Fernando, ele terá sim uma diminuição de pena, eu acredito que o Fernando tem grandes chances, caso não tenha mais nenhum outro fato, de ser solto, de aguardar o julgamento de verdade, porque, com todo respeito, tem gente muito pior que ele, solta, vamos respeitar, tem gente muito pior que ele, tem gente que deveria estar preso, e o Fernando, e por que o Fernando estava por ele sozinho? Então, eu tenho certeza que a confissão do Fernando, as provas que, os elementos informativos que a polícia civil colheu, tudo que o Fernando pôde fornecer, o Fernando deu o endereço, deu o nome de pessoas, o Fernando explicou, todas as coisas que a polícia civil conversou com ele, o Fernando não foi torturado, o Fernando foi de vício contra a vontade, não foi torturado, eu presenciei o Fernando sem algembro da delegacia, ele engregar, o irmão dele, isso o irmão dele, pode inclusive confirmar isso, chegou a delegacia para a nossa remédia, o Fernando estava respirando um pouco, porque o Fernando tem problema de epilepsia, problema grave, isso ele esmaia, então assim, o Fernando foi bem tratado, o Fernando não foi, não foi, olha, tratado como criminoso, até mesmo que ele colaborou, ele assumiu o seu crime, o irmão do Fernando, tinha um investigador que falou, se você trazer um alimento pode trazer, se você trazer comida pode trazer, então assim, o Fernando não depois, sob pressão, sob tortura, porque se assim tivesse sido, talvez ele poderia ter confessado, não, o Fernando fez o exame de corpo de delito, não a marca, eu perguntei para ele, o Fernando você apanhou, te torturaram, fizeram, não, 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 em nenhum momento, eu falei que ele realmente estava no meu celular, uma coisa que é óbvia, tudo que a polícia civil falou, tudo que a polícia civil que estava no meu depoimento, e estava no meu celular, como é que eu vou fugir disso, não tem jeito, entendeu? Estou já finalizando aqui com o senhor, deixando, obrigado por estar para ouvir com a gente aí, as companheiras de imprensa, também está aqui a agulha da Rádio Viada, a minha última pergunta é o seguinte, o Fernando, como que está o sentimento do Fernando, em relação às acusações que estão sendo feitas contra ele, em relação a eleitoral, porque o que foi falado, primeiramente no início, dizia que seria uma certa mágoa, por não ser nomeado, acessou sendo que os exames admissionais na Câmara Municipal já tinham sido feitos, e ele foi exonerado após, com o primeiro de mandato de busca e prevenção, e aí a questão das CNHs, deixo bem claro, o crime de CNH, vindo à tona da imprensa de Araxá, como que está o sentimento do cliente do senhor? É aquilo que eu falei ontem, ele não estava decepcionado, triste, não, não porque eles esperavam isso, o que eu estou dizendo, de tudo que eu disse que o Fernando me relato, que o Fernando relatou até a minha pessoa, o Fernando disse, não é eu que estou tirando isso, isso eu ouvi do Fernando, isso eu ouvi, eu verifiquei no celular do Fernando, verifiquei os elementos informativos que dou o celular retirados, o Fernando não tem me confidenciou uma coisa que eu não sabia, que ele havia feito exame na Climédia, ele até falou, eu ia falar na Climédia mesmo, para assumir o cargo, e ele conviveu muito, durante essa campanha eleitoral, ele conviveu muito com esse gerador, eu brinco com ele, eu ainda não tenho rede social, nem conhecia, nem conhecia o trabalho, com a versa a rede social, ainda, o Fernando, ele foi um amigo, o próprio vereador disse, que uma amizade muito grande, conviveu muito grande, durante a campanha, fizeram suas palavras textuais, o vereador afastado, o vereador afastado sabia, então, do que já era cometido, é aí que eu vou entrar nessa tela, segundo o Fernando, e segundo as provas, colhidos, elementos informativos, do celular do Fernando, sim, ele tinha ciência, não sou eu que estou dizendo, o Fernando me disse isso ontem, o Fernando me disse, ele tinha ciência de tudo, eu ligava para ele, mandava pagar, e eu vou dizer o que o Fernando me disse, pagava 50 para colocar isso, pagava 180 para não sei quem, pagava uma conta com outra pessoa, e que ele tinha que mandar fotos, comprovando o recibo, isso o Fernando disse, que tinha que mandar fotografias, que tinha que provar que fez o pagamento, e aí eu fico pensando, em uma amizade tão grande dessa, uma amizade tão grande dessa, que eles criaram, como é que o Fernando faria, se não avisaria, que não teria ciência, a doença, do então candidato para vereador afastado, então, o que eu acho um absurdo é, é muito fácil chutar a vaca morta, é muito fácil chutar a cachorro morto, o Fernando estava preso, as pessoas têm as redes sociais, os microfones aqui fora para vir bater, enquanto o Fernando estava preso, e se eu me calo, eu sou defensor do Fernando, se eu me calo, seria uma covardia muito grande de mim, e se eu estou falando com vocês aqui, se eu, se eu estarei com o banho tribunal do júri, é uma coisa que eu não sou, é covarde, é uma coisa que eu não tenho medo, porque se fosse covarde, não é um advogado, a advocacia é uma profissão de covarde, então, o que eu acho que é uma covardia muito grande, é bater com o Fernando, é falar que só ele tem culpa, que só ele fez isso, porque ele estava preso, ele não pode falar, só que as pessoas têm que saber, que a voz da pessoa que está presa, é o advogado, o advogado é a única, é a última sinal, e a única voz do preso, então, eu estou aqui para dizer isso, o Fernando não vai levar essa capacidade de culpa sozinho, os crimes que ele cometeu, ele vai confessar, ele já confessou, e o que for preciso, ele vai colaborar, preso ou não? Esse não vai levar a culpa sozinho, podemos ter mais cobramento, e a colaboração irrestrita, do Fernando, contra as investigações. O Fernando está à disposição da justiça, eu inclusive, vou juntar a procuração amanhã, vou procurar o delegado responsável, pela investigação do crime eleitoral, que é uma procuração que vou juntar, requerer juntar amanhã, para ter mais acesso, porque já tive acesso, mas eu preciso também de mais alguns cópias, de entender mais algumas coisas, até mesmo para poder defender o Fernando nesse caso. Então, o Fernando está à disposição da justiça, do judiciário, à disposição da polícia, não vai fugir de uma evidência, não vai fugir de algo que infelizmente, que não apagava o celular, está tudo lá, não adianta fugir disso. O Fernando não vai fazer ninguém de burro, não vai mentir para ninguém. Está no celular dele, a não ser que provem que aquilo foi forjado, se duvida de nada, a não ser que provem que aquelas milhares, que aqueles milhares de evidências informáticos foram forjados, uma coisa que, gente, com todo respeito, impossível, porque aquilo ali realmente é, eu analisei a prova, eu não sou perito, mas eu analisei a prova técnica dos inquéritos, é uma coisa que não tem como fugir. O Fernando vai assumir a sua culpa, só que vai também, vai também, se preciso for, falar o nome de quem quer que seja, e eu repito, seja A ou seja B, o Fernando não vai levar essa culpa sozinho não. Doutor Fabiano, como você disse que ele estava disposto, que todas as informações do seu depoimento fossem passadas para a imprensa, ele chegou a falar de onde foi retirado, então, o dinheiro para o pagamento da compra de votos? Segundo o Fernando, segundo o que tem no inquérito policial, o dinheiro da compra de votos era repassado pelo, então, o candidato ao vereador, segundo o Fernando, era repassado pelo próprio vereador, tanto que, ontem ele me confidenciou que ele precisava, às vezes, mandar a foto, e esse candidato ao Fernando, o candidato ao vereador, ou o candidato repassava ao Fernando, então, enfim, bem claro, porque, eu não vejo motivos, talvez, é meio irracional, meio lógico, o Fernando ir lá, pagar aquela fortuna que foi paga, porque, se você for somar cada 50 de adesivo, que o segundo Fernando foi, se você for somar cada combustível, abastecível, não sei se isso vai entrar no mérito, é corrupção eleitoral, cada conta que foi paga, o Fernando, o Fernando tem interesse em pagar aquilo tudo, entendeu? E outra coisa, eles eram amigos, tinham ciência, com todo respeito, não dá para ficar em nada, não dá para ficar em nada. A última, doutor, eu acho que essa aqui vai apertar um pouquinho, o senhor é bom, eu estou acostumado, porque, o Fernando, se passou pelo ex-prefeito, Mauro Chaves, vice-prefeito, Mauro Chaves, em questões de mensagens, e tudo mais, envolvendo a questão, de promessas de emprego, e tudo mais, o senhor pode nos responder? É, eu vou ganhar, eu espero que para mim, é problema, porque o Fernando começou, nunca fugiu, não começou quando é disso? Começou com isso, depois vem carteira, depois crime eleitoral, o crime foi virando, está virando, um novilho, que parece que lá vai, cada vez ele tira uma linha, o negócio vai desenrolando. Essa questão do Mauro, eu nem entrei em muito detalhe, com o Fernando não, mas o que eu entendi, cara, para mim parece que, eu acho que o cunho, com todo respeito, talvez se era fraude sexual, ou se era para, não sei, eu vejo talvez uma questão, sei lá, se ele era mulher ou não, não sei se era casado, não desconheço essa parte da vida do Fernando, conheço a família do Fernando, mãe, irmão, filha, mas eu desconheço, não sei se ia casado, se não era, mas o Fernando, eu entendo que essa parte do Mauro, eu não vejo como questão patrimonial, para recadar dinheiro, pelo menos eu não vi isso ainda, eu vejo mais realmente como, sei lá, sei lá se é uma tentativa, se é, que se eu, ter um chute, eu vou usar, peço, 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 usar, pegar mulher, não sei se era para pegar mulher, mas que assim, que foi uma, mais uma das burrices do Fernando, se ele estava preso hoje, ele entende, foi uma das maiores burrices que o Fernando meteu, se ele estava hoje, começou um pouco por conta disso. Doutor, obrigado, se você sabe, não tem mais alguma pergunta, pessoal, a Bruna não quis aparecer na live, a Bruna é tímida, a Bruna disse que ia dar mais audiência para vocês, mas ela ia triplicar a nossa audiência, depois vocês conheçam ela, no portal Enviar, na Rádio Enviar, nossa co-a-irmã, o professor da Rádio Cidade, mas a gente, comigo não tem esse negócio, de rádio e tudo mais, obrigado, Bruno, Jana, com a gente, outro detalhe, o doutor Florenta sem máscara, mas eu estou com máscara, a Bruna está com máscara, já esterilizando toda a sala antes de começar, estou testado, já testado recentemente, então, a gente está aqui seguindo todos os problemas, protocolos aí do Covid-19, agradeço o senhor mais uma vez pela participação, obrigado por me atender, foi difícil, eu não sei porquê, eu até falei, comprei para isso, mas avisaria muito dessa entrevista, porque a gente precisa, e a gente fica feliz, quando encontra essa parceria, de mostrar à sociedade, tantos nos perguntam, em relação a isso, é um inquérito, que traz segredos de justiça, então a imprensa, ela tem um pouco de dificuldade, para conseguir, algumas informações, que a gente quer nos perguntar, obrigado pela colaboração com a imprensa de Araxá, estamos sempre à disposição do senhor aqui, eu tenho certeza, que a gente tem mais cedidos de imprensa, pelo agradecimento dado, em defesa do investigado Fernando Rodrigues. Eu também agradeço, agradeço a Rádio Cidade muito, que foi a primeira rádio que eu dei entrevista na minha vida, agradeço muito a vocês, um grande abraço a Evelina, não, a Rádio Cidade foi uma das primeiras rádios que eu dei entrevistas na minha vida, agradeço muito a Evelina, a época que me convidou, um grande abraço a todos vocês, obrigado aos seus internautas, por esse minuto, por esses vários minutos a você, a Bruna da Rádio Mundial, que se deu certeza, estaremos juntos novamente, e assim, só para esclarecer, eu só vim à defesa do Fernando realmente, porque tem três dias, que eu vejo que ele vem só apanhando, o nome dele foi jogado ao vento, como se fosse pena de ganância do travesseiro, e isso depois para recolher não tem como não, pena de ganância do travesseiro, você joga para cima e acabou, então eu vim até realmente a imprensa, eu estou isolado praticamente, não estou atendendo mais, fora que está fechado, a gente tem um sentimento de tristeza por conta da Covid, então eu não estou atendendo realmente, estou bem parado, bem isolado, trabalhando, mas eu fui até certa manhã falar com o Fernando, eu viajei, corri risco, justamente por isso, para não deixar que simplesmente jogasse o nome dele para cima, e depois não tivesse realmente como juntar, agradeço aos internautas, um grande abraço a todos, espero que nessa pandemia, todos sejam protegidos e abençoados, dentro do nosso Senhor Jesus Cristo, porque realmente a situação está ficando feia, estou ficando preocupado, estou ficando com medo, o que eu posso fazer é orar, por cada internauta, por cada ouvinte da Rádio Mulher, da Rádio Cidade, muito obrigado, viu? É isso aí pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência, obrigado pelo carinho, pela participação, tentamos de alguma forma, já deixamos aqui os nossos microfones, o meu microfone, eu posso falar em meu nome, o site do Jantardelli, aos advogados também, do advogado do vereador Zidane, caso queiram se manifestar, caso queiram dizer, a gente já viu alguns posts aí, do então advogado, até me desculpa, o doutor está falando isso aqui, que alguns meios de imprensa, de Arachá, irão responder criminalmente, fique à vontade, e fique à vontade também, para estar procurando, nossas reportagens, nos meios de comunicação, para dar a versão, se é assim, ou quiser, obrigado pela participação, e a qualquer momento, a gente volta, trazendo mais informações, dessa operação, dono, que sacudiu a cidade de Arachá, hoje já tem um posto do Cacá, depois tem um posto do Rodrigo, virou o investigador Rodrigo, agora o vereador Rodrigo, então estamos aí, acompanhando os gostidores, da política de Arachá, que mais uma vez, envolve esquemas de corrupção, aqui em nossa cidade. Até quando, até quando o nosso país, vai continuar passando, por essa situação. Um abraço a todos, e a qualquer momento, a gente volta. Até mais.